E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, eu recebi pedidos para gravar mostrando cor por cor do Giotto. Assim como eu fazia no começo do canal, eu sempre fazia uma resenha mostrando detalhadamente. Se você não quer ver esse vídeo, se você só quer ver como é que fica a pintura do Giotto, eu vou deixar linkado aqui para você um vídeo um pouco mais rápido, onde eu falo do lápis de uma forma menos demorada, vamos dizer assim. Tá? Então, eu estou aqui com a caixinha, eu só tenho as 12 cores, como eu falei para vocês, e vamos lá. Eu tenho aqui um verde escuro. Vou dar um zoom para vocês não acharem que era melhor. Tá? Então, três risquinhos. Até aqui de fraquinho. Ai, tinha um carocinho na minha mesa e eu não vi. E agora é mais intenso. Verde escuro. Verde claro. Pessoal, ele é macio. Ele esfarela bastante, porém a ponta não gasta, tá? Tá vendo? Ah, reclamava que eu não conseguia focar. Agora eu consegui! Engulam. Brincadeira. Roxo. As pontas sempre quebram, porque elas são muito afiadinhas. É só pontinha mesmo. Kit fraquinho. E aqui mais intenso. E aqui mais intenso. Azul escuro. Fraquinho. O fraquinho dele já é intenso, né gente? Confessemos. Ó. Mais escuro. Marrom. Marrom. Não, azul claro. Vamos seguir uma tabelinha, né? Azul claro. Três riscos. Tá dando pra ver, pessoal? Aí. Fraquinho. E aqui é azul escuro. Bom, agora. Marrom. Fraquinho. E agora o marrom mais escuro. Laranja. Opa. Falei que minhas pontas estão sempre muito finas. Agora. Fraquinho. Mais escuro. A cobertura dele é ótima. E isso é uma das coisas que eu gosto. Fazer aqui o vermelho. Ele tem a maciez de um aquarelável. Mas ele tem a cobertura de um lápis seco. Que não fica muito aqueles granuladinhos, sabe? Na pintura. E isso me atrai bastante. Um rosa um pouco mais claro. Um rosa um pouco mais claro. Amarelo. Amarelo de quase toda a marca, né, gente? É bem macio. Mas o da Gio tá ainda mais macio. E por último, o preto. O preto tá quase sem ponta. Que vergonha. Bom, é isso. E o que eu tenho a dizer sobre esses lápis. Eu acho que eles são lápis que compensam. O valor é bem baixo. Eu sinto muita vontade de comprar o de 24 cores. Porém, só tô achando na internet agora. Eu tinha achado numa loja aqui em São Paulo. Chamado... São Paulo não. Na verdade eu achei no ABC. Chamado... Mix Valdir. Eu tinha achado a versão de 24 cores. Eu não comprei no dia. Não lembro porquê. Eu acho que eu ainda não tinha testado de 12. Eu tinha, mas ainda não tinha testado. Então, assim. Eu vou... Eu vou comprar a versão de 24. Porque eu acho que compensa. É uma pena não ter versões lá de 120 cores desse lápis. Porque eu gosto muito deles. A questão de mesclar cores e tudo mais. Que eu sempre falo pra vocês que é muito importante. Eu acho que ele faz isso muito bem. Tá? Eu fiz alguns trabalhos com eles. Tanto que vocês veem que tem lápis de vários tamanhos, né? Ó. Eu fiz alguns trabalhos. E, enfim. Eu gosto muito desse lápis. Eu acho que é um lápis que realmente compensa. Por ser um lápis de baixo custo. E que traz uma qualidade bem legal. Eu vou mostrar pra vocês alguns trabalhos que eu fiz com ele. Na verdade, dois trabalhos que eu fiz com ele. Um que já tá quase pronto. E o outro também. Eu ainda não concluí nenhum dos dois. Por falta de tempo mesmo. Só um minutinho. Bom. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Então, esse foi um dos trabalhos que eu fiz. Tá? Vocês podem ver que... Tá bem preenchida a pele. Tá? Então, esse foi um dos trabalhos que eu fiz. Eu ainda tô terminando. E o outro trabalho... Foi esse daqui. Que eu mostrei no outro vídeo. Pra quem assistiu. Tá? Então, eu sei que vai ter gente me questionando sobre a cor da pele aqui. Como que eu fiz essa cor. Sendo que não tem a famosa cor de pele na caixa. Isso eu consegui porque ele mescla bem as cores. Como eu falei pra vocês. Então, não tem tanta necessidade assim de um lápis pra cor de pele. Eu peguei o laranja. Eu peguei o amarelo. Lembrando que tanto nesse desenho quanto nessa folha de teste. Eu tô usando papel sulfite comum, tá? Que não é o indicado. Eu vou fazer um vídeo falando sobre papéis pra vocês. Mas, enfim. Eu mesclei essas três cores. Somado a um branco. Somado a um branco. E eu consegui o tom que eu queria. Deixa eu dar foco pra vocês. E eu consegui a cor que eu queria. Tá? São lápis macios. Lápis gostosos de pintar. Não vem o branco na caixinha. Então eu tô usando o branco emprestado da Faber. Mas... É basicamente isso. Se vocês quiserem depois um vídeo mesclando cores. Eu faço pra vocês. Que eu acho bem divertido mesclar com lápis de cor. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar um joinha pra me ajudar na divulgação do canal. Se inscreve se você ainda não é inscrito. E é isso. Falou! Tchau! 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 Tchau!